Olá, internauta! A paz do Senhor! Que bom que você clicou neste vídeo! Nós estávamos gravando as videoaulas em apoio às lições bíblicas da CPAD para a classe de adultos neste segundo trimestre do ano de 2023 com o comentarista pastor Elienay Cabral. Não resistimos e gravamos essa entrevista para que você possa conhecer um pouco do muito que você pode explorar na sua classe neste tempo. A lição é essa aí que você já conhece, relacionamentos em família superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Pastor Elienay Cabral, seja bem-vindo! Obrigado, é um prazer imenso poder compartilhar com todos os irmãos algumas coisas importantes das lições que foram escritas, objetivando especialmente alcançar as famílias nos seus problemas mais íntimos, nos seus problemas internos, que precisam ser esclarecidos, aclarados e, na verdade, passados para os alunos entenderem como lidar com esses problemas. Pastor Elienay, tratar sobre família não é uma novidade no meio evangélico. Todavia, eu percebi que o enfoque que o Senhor deu nas 13 lições deste segundo trimestre de 2023 é bem diferenciado. No que suas lições são diferentes, de fato, de tudo aquilo que aquele irmão, que aquela irmã que nos acompanha no programa de hoje estão acostumados a ver? Porque, normalmente, os assuntos que tratam de família, dados em seminários especiais, e eu fiz isso muitas vezes pelo Brasil inteiro, tratam de assuntos mais externos, mais relacionados ao relacionamento pessoal dos casais, a criação de filhos, sempre com lições preciosas que a Bíblia ensina. Mas estas lições, elas tratam de assuntos íntimos das famílias, de problemas enfrentados dentro de casa por pais e mães que não sabem, às vezes, como agir e que causam danos morais e espirituais com resultados até funestos que acontecem quando não se sabe tratar direito. Então, qual o objetivo de cada lição dessa? Não é falar apenas dos problemas em si, mas é mostrar como solucionar esses problemas, como agir, o que fazer para melhorar a qualidade da vida de relacionamento dentro do lar. Pastor Elianai, os nossos irmãos, as nossas irmãs, estão acostumados com lições de cunho mais doutrinário. Essas que o senhor preparou para esse trimestre não necessariamente são doutrinárias, mas elas exigem que o professor tenha um bom conhecimento doutrinário, a fim de que possam relacionar os exemplos bíblicos com as necessidades do dia a dia. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, teologia e doutrinas estão irmanados nessa lição. Por quê? Porque o doutrinamento, que é o fruto da teologia, que é o fundamento de tudo aquilo que nós ensinamos, trata exatamente daqueles tipos de problemas que enfrentamos no dia a dia dentro dos nossos lares, de muitos lares ao longo da história, na vida das pessoas que nós conhecemos pelo Brasil afora. E mais do que isto, problemas íntimos das famílias, problemas sérios, como ciúme, porfia, predileção, a atitudes erradas de paternidade na vida dos filhos, a atitudes, problemas relacionados com mentiras. E, por último, tratando, inclusive, sobre filhos saudáveis, no caso da família de Jesus. Pastor Elenay, muitos pais criam os filhos no caminho do Senhor. Todavia, quando eles crescem, eles se afastam do caminho da igreja. Por isso, muitos pais sofrem com frustração, tristeza. À luz da história de Sansão, que é uma das histórias que o senhor utilizou na revista, como os pais devem lidar com essa situação e serem orientados? Na verdade, tanto a mulher de Manoá, pai de Sansão, havia recebido orientação de como eles deveriam conduzir a vida do seu filho Sansão, porque ele seria um nazireu e ele deveria respeitar alguns requisitos para o seu nazireado. Entretanto, nos parece que os pais, eles não souberam como aplicar as regras ao seu filho deixando-o à vontade, porque sabiam que ele era alguém especial. E, por ser alguém especial, entendiam que ele precisava, não precisava realmente de uma orientação maior, de um ensino maior para a vida, tratando dos valores morais e espirituais. E Sansão foi o inverso de tudo isso aí. Por que? Porque o seu pai não soube aplicar a disciplina ao seu filho acerca de algumas decisões precipitadas e erradas que o seu filho tomou ao longo da vida. De fato, pastor, é muito difícil quando um filho criado nos caminhos do senhor faz escolhas erradas. O senhor já deve ter visto isso muito ao longo de sua trajetória ministerial. Como lidar com essa situação na igreja? Na verdade, é bom que se diga que a salvação é individual. Quando os pais criam seus filhos no temor do senhor e eles passam por essa experiência inicial, na sua infância, adolescência, é natural que, às vezes, acontece de um filho se desviar, afastar-se, tomar caminhos errados e praticar coisas erradas. O difícil é quando os pais não tratam dos seus filhos. Nós temos histórias aqui, por exemplo, de pais que eram tementes a Deus, fiéis a Deus, mas o pai deixou de cumprir o seu papel paternal, de cuidar, de orientar, deixando à mercê da própria esposa a responsabilidade de criar seus filhos. E, na verdade, a criação de filhos envolve uma responsabilidade mútua entre os casais, a fim de que eles cuidem dos seus filhos. Não é só o papel da esposa ou só o papel do homem. O homem tem a missão principal de orientar. E, quando isso não acontece, são surpreendidos com filhos rebeldes, com filhos que se tornam zombeteiros da própria fé dos pais, e isso é muito ruim. Na nossa revista, nós temos uma lição que aborda a relação entre nora e sogra. Aqui no Brasil, infelizmente, você que está nos acompanhando sabe, há um estigma muito negativo a respeito dessa relação. Qual a importância de tratar esse assunto, à luz da Bíblia, levando em conta o contexto evangélico? Na verdade, existiam, às vezes, algumas colocações até equivocadas e até algumas brincadeiras acerca do papel da sogra dentro de uma família. É claro que não podemos levar em conta isso aí. O que nós aprendemos aqui é de que, no momento em que Noemi sentia só viúva, e as suas noras também viúvas, ela entendeu que as filhas tinham o direito de viver as suas próprias vidas. E aqui, Ruth toma uma atitude positiva, de não abandonar a sua sogra, mas dar atenção a ela, que já era idosa, e cuidar dela até o final da sua vida. E Ruth veio a se tornar uma pessoa muito especial, a tal ponto que entrou até na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ruth deu um exemplo do cuidado que deveria ter com a sua sogra, uma parenta especial na sua vida. É verdade. Eu tenho certeza, pastor, que foi por conta das atitudes de Ruth que ela foi ricamente abençoada nessa história lindíssima, inspiradora, do livro que leva o nome dela. Sem dúvida alguma. É uma história que deve merecer a nossa atenção especial. Eu escrevi um livro há algum tempo atrás sobre o Deus de toda provisão e eu trato dessa relação maravilhosa entre Ruth e a sua sogra nesse livro e agora também no livro Relacionamentos em Família. Nós tratamos desse assunto de um modo especial, mostrando que vale a pena o cuidado que se deve ter com a família, nos momentos mais difíceis, principalmente do respeito que ela teve por essa pessoa ao longo da sua vida. É interessante que, independente de toda a crise que Noemi enfrentou, Noemi teve a bênção de ter uma nora que foi capaz de superar as maiores crises juntamente com ela, assumir o Deus de Noemi, viver onde ela vivia e cuidar dela da melhor forma possível. Porque foi uma mulher de trabalho, uma mulher que teve uma vida diferenciada no modo de pensar e de cuidar da sua sogra. A ausência paterna é um dos problemas que tem destruído muitas famílias. Pastor, qual é a responsabilidade, à luz das escrituras, de um cristão em relação à paternidade? É terrível a experiência que se repete ao longo da história da vida de pais que são omissos no relacionamento com seus filhos. Principalmente aqueles pais que abandonam e deixam para a esposa, a mãe, a responsabilidade de cuidar, de orientar, de ensinar o caminho da verdade. Quando os pais se tornam omissos, eles vão ter que arcar com consequências ruins às vezes. Quando um filho ainda absorve os melhores princípios e trazem alegria, é ótimo. Mas normalmente os filhos que são colocados de lado, não são tratados como deveriam, pelos pais o resultado é negativo, é sempre negativo, é sempre ruim. Há uma lição muito interessante, pastor, que fala sobre o luto. O luto é muito pouco falado, é muito pouco estudado. Para um pai perder um filho é uma situação muito difícil, desoladora, machuca, dói. Que conselhos o senhor dá? A luz da Bíblia para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que vão estudar a lição na escola dominical. O crente verdadeiro que conhece a palavra de Deus tem esperança. Ele não vê a morte pela mesma ótica do sistema mundano. O mundo se desespera porque não tem esperança. Mas o crente, ao contrário, ele confia no senhor e sabe que o senhor é o único que pode consolar e confortar o coração de um pai, de uma mãe, quando perde os seus filhos por um acidente, por alguma razão especial. Por isso, eu penso que nós temos um modo diferente de ver como os filhos devem ser tratados quando morrem, no caso. Como se trata da memória deles posteriormente? Como se trata da memória deles? Não é colocando uma imagem do filho e vivendo preso à história deles. Se eles foram criados no temor de Deus, ótimo. Se não foram, é Deus quem decide sair, pertence a ele, porque a morte é inevitável. Ela pode acontecer às melhores famílias da Terra. No caso da nossa revista de escola dominical, nós tratamos o caso de Jó, quando perde seus dez filhos. A Bíblia não diz que os pais, que eles foram enterrar seus filhos. Não diz como aconteceu, mas eles tiveram que enterrar os seus filhos. E os seus filhos não eram fiéis a Deus, mas os pais eram fiéis a Deus. Eram fiéis a Deus. De algum modo, Jó e sua esposa tiveram que encarar essa situação com atitude temente a Deus, cuidadosa, sem desespero, sem perder a cabeça, tomando atitudes precipitadas e até mesmo perigosas contra a própria vida. Agora, pastor, o importante é que Jó estava sempre pagando preço, para usar uma linguagem pentecostal aqui, pelos filhos. Ele demonstrou ser um pai preocupado, que vivia oferecendo sacrifícios ou alguma adoração ao Senhor, porque Jó era realmente um pai presente. O senhor concorda? Ele sempre procurou apoiar os filhos, sempre procurou oferecer a Deus sacrifícios especiais, para que seus filhos, de fato, pudessem algum dia ter um encontro pessoal com Deus. Mas os filhos se tornaram blasfêmos, adoradores de deuses estranhos, das nações pagãs, e não quiseram isso. Eu imagino que não foi fácil para o coração de Jó suportar isso. Mas a Bíblia destaca que, acima de tudo, Jó continuou fiel a Deus até o último dia da sua vida. E, posteriormente, Deus o abençoou, prosperando a sua vida, dando uma nova família para ele. Mas ele viveu esse drama de perder os filhos de uma só vez, perder os seus bens. E, mesmo assim, Satanás não pôde destruí-lo, não pôde vencê-lo, porque ele foi um homem fiel ao Senhor acima de tudo. Pastor Elianai, como criar filhos saudáveis num contexto como o atual, em que as pessoas estão vivendo numa sociedade completamente destituída de valores, de preocupação com o próximo, como conduzir nossos filhos? Nos tempos modernos, alguns valores antigos das famílias foram abandonados. E um deles chama-se culto doméstico. Eu fui criado tendo culto doméstico. E eu mantenho o culto doméstico na minha casa. Hoje só tenho eu e minha esposa. Os meus filhos, todos têm a vida deles, são casados, já tenho netos e bisnetos. Mas eu mantenho o culto doméstico, que é a leitura da palavra. Então, eu me lembro muito bem das lições que meu pai dava para nós, parando, conversando conosco, lendo um texto bíblico, em pouco tempo, e orando a Deus com a gente. Então, o culto doméstico deveria ser restaurado, resgatado nos lares. Se não há possibilidade disso aí, os pais têm uma alternativa especial. É levar os seus filhos para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical tem condições de dar aos seus filhos o ensino da palavra que eles precisam para serem fiéis a Deus e manterem uma relação positiva dentro de casa com seus pais. E para você que está nos acompanhando aqui nessa entrevista e que deseja muito mais aprofundamento, muito mais conteúdo, eu sugiro que você adquira agora. O livro do trimestre, o livro de apoio às lições bíblicas, o título é o mesmo da revista Relacionamentos em Família, escrito pelo pastor Elianai Cabral. O livro está disponível no site cpad.com.br, também está disponível no 0800 021 7373, e também numa livraria próxima de você, além da rede de lojas da CPAD. Bom, tem também as videoaulas do trimestre. Sim, são aulas gravadas pelo pastor Elianai Cabral e que estão postadas no CPAD Vídeo, o canal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no YouTube. Além disso, elas estão postadas também no escoladominical.com.br e também no tvcpad.com.br. Pastor Elianai Cabral, o que mais os nossos irmãos, as nossas irmãs, professores de escola dominical, precisam para elaborar uma boa aula e serem efetivos, produtivos no Ministério do Ensino Bíblico? Não basta ler a lição uma vez. É preciso ler várias vezes, é preciso tomar um bloco de anotações para fazer anotações dos pontos vitais da matéria e o professor ter a capacidade, depois de assimilar a lição na sua mente, ensinar com suas próprias palavras aquilo que ele entendeu daquela lição. Isso é fundamental que os professores possam fazer com seus alunos. Muito bem, estamos chegando ao final dessa entrevista. Passou rapidinho esse tempo, tempo abençoado, tempo glorioso, tempo de suporte, apoio, motivação. E eu gostaria, pastor, então, que o senhor deixasse uma palavra final, um conselho para aquele irmão, para aquela irmã que nos acompanha nessa entrevista de hoje. É fundamental que cada professor tenha a capacidade de assimilar a essência de cada uma dessas lições e falar com convicção aos seus alunos desses pontos vitais de cada lição. porque a lição não pode ser apenas lida, ela tem que ser entendida, compreendida, assimilada, vivida. É preciso ter convicção sobre elas a fim de que seus alunos também absorvam a mesma convicção sobre cada um desses assuntos. Como esses assuntos tratam de várias matérias, vários pontos vitais, ela não se apresenta apenas com informações e história. É mais do que isso. Ela tem aplicação à vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, em especial. Pastor Elianai, eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista e agradeço também a você pela sua audiência. Espero que você curta, compartilhe este conteúdo e que você tenha um trimestre ricamente abençoado na sua classe de escola dominical. Não deixe de depender do Espírito Santo para guiar, conduzir, dirigir e fazer com que o seu ministério possa crescer. Ouça a voz do Senhor e seja ricamente abençoado em tudo o que você fizer. Tenha uma boa aula, um bom trimestre e que o Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima! Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o Livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para a sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical.